E agora sim, autoriza o árbitro. Vem bola rolando na Copa do Nordeste na quarta rodada. Atento lá no gol, Diogo Silva, autorizada a bomba! Incentivando, João Paulo bate curtinho. Olha o Mike, girou, levantou, subiu de cabeça pra cortar, vixa, formou do caminho! Matheus fica com a bola. Tanta o passe no meio, ótima bola pro Falcão, girou a bomba! Saiu do marcador, acelerou, foi embora, tem o Igor na direita, ele prefere buscar pelo meio, Jancardo passou pro Luvanor, é o Igor, vai fazer, bateu, perdeu! Abri na esquerda, grande bola pro Renato, desceu, bola do lado, Guilherme bateu no meio, chega pra cortar a zaga do Ceará. Foi ele contra o Danilo, tirou a diferença, meteu na frente pro Manselmo, voltou do lado, grande bola, João Paulo desceu, bateu, espalma, vixa! Vai pra cobrança, Guilherme levantou, marca penal, passa por todo mundo, quase deu pro gol. Xai, vendo o Falcão do pé de ferro, vai embora a equipe do Ceará, contra-golpe. Tocou no meio, Grancotti, uma bola pro Luvanor, sai do gol, Diogo Silva! Vamos ver agora, Igor na direita, dominou, vai tirar o cruzamento, levantamento lá dentro! Diogo Silva tá cortando, pediram falta, hein? É pra cobrança, João Paulo, vai ser autorizado, vem o levantamento direto! Subiu, subiu pra cortar pro Laltiago. Pisa na bola, Jean Carlos. A bola vai sair lateral pra equipe do CRB. Quem tem a impressão que era do CRB? Opa, pintou um vermelho, hein? Perigosos, de ameaçar mesmo o gol do Diogo Silva. Olha o CRB descendo a bomba na trave! A progressão do João Paulo em profundidade. Tem mais CRB, bola enfiada na esquerda pro Renato, pode ser agora, invadiu, bateu! Ela foi embora! Cortando. Tenta ligar o contra-ataque, dá um tapa na bola ao João Paulo, aberto o Renato, a bola foi pra ele, pode ser agora. Invadiu, pintou, vai fazer pênalti! Desequilibrado na hora do chute, o Richard vai à loucura, reclama o goleiro do Cerá, tem pênalti pro CRB! 28 minutos. Autorizado, Anselmo Ramon, parou, correu, bateu, gol! Gol! Gol do CRB! Bom demais o jogo do Rei Pelé. Richardson, primeira participação dele, vem o cruzamento do segundo pau, mata no peito do Vador, vai pra bomba, segura, Diogo Silva! É o Luvanor, vem o levantamento, Castilho levantou, pênalti! É pênalti pra aí quebrou o Ceará! Aí o lance, ó, Castilho levantou. Ah, o Fábio Alemão. Perna esquerda do Vador, atirou, bateu, defendeu, voltou a bomba, vai entrando e gol! Não vale, não vale, não vale, tem impedimento, parece que o Rodrigo vai mandar voltar, tem reclamação, tem expulsão, hein? Ih, rapaz, agora a confusão tá armada. Agora, o Luvanor bateu. O Eric fez o gol, ele já faz sinal que não vale. Agora tá saindo o João Paulo, com a número 18, foi o jogador que foi expulso. Quem tá saindo também é o Renato, com a número 11. Concentrou, correu, bateu, gol! Gol! Do Ceará! Eric, pra deixar tudo igual. Falta por ali, não houve nada, voltou, vem o levantamento lá dentro, marca a penal, desvio, sobrou, Eric, ficou o Diogo, passa atrás, vai pintar, não vale mais nada. O Diogo vai orientando a defesa da equipe do CRB, tem escanto aí o Ceará, vem o levantamento na grande área, passa atrás, quem chega, batida! Alto sobre o gol, ela foi embora, era o Castilho. Arturo Rezende, vai pro cruzamento lá dentro, subiu pra cortar a zaga, agora tem falta. Ah, pita o árbitro! Fim de papo, a pita, Rodrigo José Pereira de Lima.